Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Loja Mundi, meu nome é Will e eu faço parte aqui do suporte. Hoje nós iremos falar sobre o ATA 200 da Intelbras 2FXS. Então eu vou vir aqui no site da Loja Mundi, vou pesquisar por ATA 200, o primeiro link aqui. Então aqui a gente consegue ver algumas informações sobre o equipamento, só lembrando pessoal que a depender da época que você ver esse vídeo pode ser que o preço esteja um pouquinho diferente, beleza? Aqui a gente tem algumas especificações sobre o ATA, a gente vê ali que o 200 se refere a ele ter duas portas FXS, onde você coloca geralmente um telefone analógico, ele converte SIP para analógico e vice-versa. Bom pessoal, agora que a gente já viu um pouco sobre o equipamento, vamos de fato a configuração. O primeiro passo é colocar ele na mesma rede do seu computador, seja no roteador, no Switch, na porta One. Vou deixar uma foto onde você tem que conectar na porta One, ela fica aqui onde eu estou indicando. Então no meu caso, ele pegou o IP 192.168.0.198. Ele vai cair nessa tela de login, usuário e senha são admin, admin. Então ele cai nessa tela inicial e eu vou utilizar o assistente de configuração rápida. Então ele tem dois modos de rede, o roteador e o bridge. Para esse tutorial eu vou selecionar o modo bridge e vou colocar para ele ter um IP estático. Eu vou colocar o mesmo IP que ele já pegou. Então 192.168.0.198. A máscara de sub-rede 255.255.255.0. E o gate. Então lembrando pessoal que esses são os dados da minha rede. Você coloca de acordo com a rede que o equipamento vai estar no seu local. E como eu vou colocar o IP estático, eu vou colocar um DNS também. Vou utilizar esse aqui. Então coloquei o IP estático e o DNS. Vou clicar em salvar e próximo. Então a próxima tela é o endereço do meu servidor. Vou colar aqui. Próximo. E agora ele me mostra as duas portas disponíveis. Eu posso colocar adicionar em série ou posso colocar adicionar e é que eu vou fazendo manualmente uma por uma. Vou colocar em manual como são somente duas. Vou colocar manualmente. Vou clicar em adicionar. Vou selecionar a porta. Eu vou deixar uma foto aqui também. Então vou selecionar a porta 0 que é a minha primeira porta. O perfil IP o 0 também que foi aquele que a gente configurou no passo anterior. Nome de exibição vou colocar o meu ramal. Nome de usuário também. Nome de identificação também. E vou inserir a minha senha. Basicamente é só isso. Vou colocar em salvar. Não vou configurar a outra porta agora no momento. Vou colocar em próximo. Vou clicar em completo. E vou clicar em reiniciar. Ok. Então beleza. Meu equipamento reiniciou. Vou logar novamente. Admin, admin. Vou vir aqui na aba de status e estatística. Status da porta. Bom. Então a porta 0, né. Que foi onde eu coloquei o ramal 200. Está registrado. Bom pessoal. A configuração inicial para que o equipamento possa receber e efetuar ligações é essa. Bem simples, né. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Caso tenha ficado qualquer dúvida. Entre em contato conosco. Tchau, tchau pessoal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto